Olá, eu sou o Diego Gimenez e está começando mais um Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. O preço médio do litro da gasolina e do diesel no Brasil está bem acima da paridade internacional. E, na prática, isso significa que existe um bom espaço para a Petrobras baixar mais uma vez o preço dos combustíveis nas refinarias. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro comemorou as reduções e disse que a Petrobras está entrando nos trilhos. Recentemente, o governo também zerou os impostos federais sobre os combustíveis e ordenou que os estados também baixassem o ICMS. Essas medidas têm como objetivo, claro, evitar que os preços muito altos e o peso adicional no bolso dos brasileiros atrapalhem a campanha à reeleição do presidente. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, a gasolina está 13% mais cara aqui no Brasil do que no mercado internacional, o equivalente, gente, a R$ 0,43. Já o litro do diesel está 9% mais caro, o equivalente a R$ 0,44. Essa diferença ocorre por causa das inúmeras quedas no preço do barril de petróleo no mercado internacional. Só hoje o tombo do petróleo tipo Brent foi de 4%, caindo para R$ 99 o barril. A razão por trás dessas quedas, que podem contribuir para novas reduções no preço do combustível, está na desaceleração das duas maiores economias do mundo, a americana e a chinesa. Hoje saíram os PMI's, que para ficar mais fácil de entender, são os números da indústria de cada um desses dois países. E em ambos os casos foram registradas quedas. Na China, o índice caiu de 50,2 em junho para 49 em julho, sendo que qualquer número abaixo de 50 é considerado contração no setor. Já nos Estados Unidos, a queda foi de 52,7 para 52,2. Foi a leitura mais baixa em dois anos. Mas o que isso tem a ver com o petróleo? A associação é muito simples. Com as indústrias produzindo menos, a demanda pelas matérias-primas, como o petróleo, diminui. E, consequentemente, os preços caem. Importante a gente lembrar também que o PIB americano no segundo trimestre do ano veio bem abaixo do consenso do mercado. Na última sexta-feira, a expectativa era de uma alta de 0,5%, mas a vida real foi uma forte queda de 0,9%. Tudo indicando uma brusca desaceleração nas economias, que pode sim provocar uma recessão a níveis globais. Falando do dia na Bolsa, hoje o índice Ibovespa fechou em queda de 1%, pressionado pelas petroleiras. A 3R e a PetroRio caíram 4% e a Petrobras fechou em queda de pouco mais de 1%. Já o dólar comercial fechou estável, a R$ 5,17. Para acessar outras notícias do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. Assistiu o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e Gostou? Então nos coloque aí na sua rotina. Temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais e eu conto com a sua companhia aqui. Até lá! Tchau!